TBC1 está de volta, meio dia 21. Atenção motorista, tem mudança no trânsito da Avenida Goiás por causa das obras do BRT. Quem tem os detalhes pra gente é a Danila Bernardes. Com você, Danila. Mais uma mudança, né, Michelle? É uma sequência de mudanças lá na Goiás. A gente nunca sabe quanto pode contar com aquela avenida. Verdade. Então vão ser 45 dias de interdição, dessa vez, no trecho da Avenida Goiás, que fica entre a Independência e a Rua 68, ali pertinho da Praça do Trabalhador. Nossa equipe esteve lá hoje bem cedinho, a gente está vendo as imagens aí. Nesse horário, ainda não tinha sido feita a interdição, mas logo depois foi feita e só vai ser liberada daqui 45 dias. Então, olha só, presta atenção nesse desvio, gente. Quem pega Goiás, sentido Crimeia e Urias, precisa desviar pela 74 até chegar na Goiás Norte pra conseguir seguir ali em direção ao Crimeia e a Urias Magalhães. Então, esse é o novo desvio lá da região, a Avenida Goiás que passa por uma série de obras aí, como nós mencionamos, por causa da preparação da pista, né, pra receber o eixo do BRT. O BRT que vai ligar a Aparecida de Goiânia à região noroeste da capital, aí uma obra que já dura anos e essa é mais uma etapa da preparação. Já foi feita uma drenagem lá na pista, né, também preparação de calçada, troca do asfalto, porque precisa ser um concreto mais reforçado. Então, alerta, é pra quem segue sentido sul-norte da Avenida Goiás, tem que fazer esse desvio aí pela 74, Michelle. É como você falou, Danilo, a gente vive com novidade, é difícil acompanhar. Eu, se não fosse nos aplicativos, eu tava frita, porque você coloca no aplicativo, pelo menos a gente conta ali as novidades. Ele é atualizado, né? Goiás e Marginal, pra mim, é sempre uma dificuldade. Obrigada, Danilo.